Pai amado, esta é a posição de toda pessoa que está em Cristo, que olha para o Senhor, porque do Senhor vem o socorro dela e essa pessoa está aqui pedindo a tua bênção, ela está diante de ti pedindo a tua ajuda, pedindo a manifestação do teu poder para que ela receba o que ela veio buscar, é alguém com depressão, alguém com síndrome do pânico, alguém com uma doença incurável, que não vai jogar toalha, alguém que se sente macumbado, enfeiçado, que está diante de ti, eu preciso de ajuda eu preciso de socorro, ore, fale com as suas palavras, Ele é Deus para enxugar as suas lágrimas, Ele é Deus para levantar a sua autoestima, Ele é Deus para fazer o impossível se tornar possível nesta hora, creia meu irmão, creia minha irmã e você verá a glória de Deus, eu tenho dito, eu tenho repetido aqui as minhas orações, não há macumba, não há feitiço não há bruxaria, não há magia negra, não há trabalho feito, não há coisa mandada, que resista a operação do Todo Poderoso Pai, desça a tua unção, mostra-te para este povo, mostra-te com a tua habilidade, mostra-te com a tua capacidade e que esta pessoa saia daqui cantando, louvando, na certeza de que foi abençoada, com as mãos levantadas diga Senhor, olha para mim, eu preciso de ti, da tua ajuda, da manifestação, do teu poder, para abençoar a minha vida e a minha família, e me libertar de todo mal, em o nome de Jesus, amém, glória a Deus, bem vindos em nome de Jesus podem sentar por favor, boa tarde para todos, boa madrugada para quem está assistindo na madrugada também nós estamos aqui no quarto culto de hoje, o dia de oração de cura, de libertação já tivemos boas libertações, boas orações que Deus operou num culto como este, aprenda com Deus, com a palavra de Deus saia daqui com aquilo que você veio buscar tive um testemunho bonito, nós pegamos uma senhora há dois anos atrás, ela chegou aqui, estava, foi antes da pandemia, dois anos atrás, a igreja estava cheia e tudo e ela com depressão, eu disse, você que chegou aqui com depressão você não vai sair daqui com depressão e ela disse, pastor tem dois anos, falou para o nosso pastor dois anos que eu não sei o que é depressão meu irmão, ouça a palavra, não espere fórmula mágica, não ouça, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus a fé vem por ouvir, eu sempre falo isso você tem que parar para ouvir a palavra, você vai ver como tem que ouvir Hebreus capítulo 10 todo culto tem matéria nova Hebreus capítulo 10 versículo 35 em dia a dia, Hebreus é lá no final da Bíblia a Bíblia termina no Apocalipse aí você volta enquanto Judas João, João, João Pedro, Pedro, Tiago Hebreus, capítulo 10 versículo 35 diz assim não rejeiteis pois a vossa confiança que tem grande e avutado galardão galardão é um troféu como diz, você foi galardoado foi recompensado em confiar em Deus mas eu tenho falado que a confiança ela não é fruto do acaso a confiança é fruto da sua comunhão com Deus à medida que você ora lê a Bíblia pratica a palavra você vai crescendo sabe, você vai ganhando confiança no Senhor essa confiança é demonstrada como lembra do Salmo 125 o que ele diz? coloca lá para mim por favor Salmo 125 os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala mas permanece para sempre então a pessoa entenda bem ela fica confiante aquela pessoa ela é confiante no Senhor ela não se abala vem um exemplo parece um caroço um corpo Jesus nem sei o que é mas não vai prosperar ela recebe um diagnóstico de uma doença terrível não, antes Jesus surgiu esse mal mas o Senhor é maior do que ele essa é a confiança essa confiança ela será notada quer dizer você terá esse galardão com você as pessoas notarão que você é uma pessoa confiante exaltarão essa confiança ela confia em Deus ela confia em Deus pode ter certeza é muito importante 36 porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus possais alcançar a promessa paciência ela é um fruto do Espírito que fala que a paciência é um fruto do Espírito é aquela capacidade de esperar que nós não temos nós somos ansiosos alguém disse ansiedade é excesso de futuro depressão é excesso de passado e a pessoa tem isso aí fica com isso o que que acontece a pessoa não tem capacidade de esperar acho que não vai dar certo nós temos um episódio bíblico que mostra bem o que que é a capacidade de esperar Gênesis capítulo 25 versículo 19 Gênesis capítulo 25 versículo 19 diz assim e essas são as gerações de Isaac filho de Abraão Abraão gerou Isaac e era Isaac da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca filha de Betuel Arameu de Padam Aram irmã de Labão Arameu por sua mulher Isaac orou instantemente quer dizer insistentemente ao Senhor por sua mulher por quanto era estéreo a mulher dele não conseguia a maternidade não conseguia engravidar e o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca sua mulher concebeu eu tenho explicado que isso aqui parece rápido você faz uma leitura rápida assim parece que afinal de contas ela era estéreo orou e pronto ela engravidou não não foi rápido não demorou demorou vamos ver isso aqui e disse e os filhos lutavam dentro dela e disse se assim é porque sou eu assim foi e perguntasse ao Senhor e o Senhor lhe disse duas nações há no teu ventre e dois povos se dividirão das tuas entranhas um povo será maior mais forte do que o outro povo e o maior servirá ao menor naquela época não tinha outra sonografia não tinha de maneira alguma não tinha exames para ver a sexo da criança nada disso mas aqui o Senhor Deus foi a revelação de Deus então ela estava com gêmeos no seu ventre e cumpriu os seus dias para dar a luz e gêmeos no seu ventre e saiu o primeiro ruivo e todo com uma veste cabeluda por isso chamaram o seu nome Ezaú e depois saiu o seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Ezaú por isso chamou o seu nome Jacó e era Isaac da idade de sessenta anos quando gerou então com quarenta anos ele casou com ela com sessenta ele foi ser pai foram vinte anos ele teve a capacidade de esperar ele teve paciência quer dizer não jogou a toalha não desistiu havia uma cultura entre eles um costume que não é para hoje não pega carona hoje o homem é marido de uma só mulher a mulher é mulher de um só homem o filho dele chamado Jacó teve filho com quatro mulheres que não era nenhum escândalo para eles ele teve duas esposas e as esposas tinham servas e ele teve filho com todas elas essa esposa dele chamada Rebeca ela também tinha uma serva chamada Débora ele não teve filho com a Débora não isso é que é importante para nós então mas porque ele teve paciência tem que ter claro quando está fundamentado na palavra ele não esperava em cima do nada ele tinha uma promessa que nele Isaac seria contada a descendência de Abraão isso Deus falou no capítulo dezessete de Gênesis versículo dezenove ele disse que nele Isaac seria contada a descendência de Abraão então ele esperou que aquilo que Deus falou se cumprisse na vida dele vamos voltar no Hebreus então estamos lá aí mostramos aqui que a capacidade de esperar que é a paciência depois diz trinta e sete porque ainda um pouco de tempo o que há de vir virá e não tardará o que há de vir o que Deus fala sim palavra que sai da minha boca não voltar mas é mais é também o que nós falarmos como? quando falamos fundamentado na palavra de Deus aí funciona em Marcos 11 23 ele vai colocar ali eu leio com vocês Marcos 11 23 diz por isso vos digo que tudo que qualquer que disser a este monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração mas crer que se fará aquilo que diz vamos lá tudo o que disser lhe será feito tudo o que Deus disser não tudo o que você falar quando você fala tem repito mas quando você fala de acordo com as escrituras fundamental você segura vai acontecer aquilo vai acontecer aquilo vai surgir na sua vida nosso versículo principal dessa parte mas o justo viverá da fé a preposição aqui é importante da por quê? não é pela é da fé daquilo que você ouviu de Deus daquilo que você entendeu de Deus daquilo que Deus revelou para você é daquilo que você vive você segura aquilo você sustenta aquilo nós vamos agora para o livro de Marcos no capítulo 10 no versículo 46 é a história de Bartimão mas não é a história que a história nós conhecemos é o cego de Jericó capítulo 10 versículo 46 mas não é a história porque a história nós conhecemos são as revelações os entendimentos que Deus nos fornece Marcos 10 46 depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão Bartimeu o cego filho de Timeu estava assentado junto ao caminho mendigano reparem que a Bíblia fala aqui mesmo em Marcos tem um cego que é curado só fala o cego de Bethsaida que é Marcos 8 22 João capítulo 9 fala de um cego de nascença mas não dá o nome dele porque que a Bíblia destaca aqui o nome dele Bartimeu filho de Timeu esse homem era excelente mas esse homem estava à beira do caminho mendigando não fique escandalizado tem muita gente que está na igreja mas está na beira do caminho a pessoa não entrou no caminho por que? nós vamos ver isso porque que não entrou porque que a pessoa não consegue entrar e tem gente que não consegue ele não estava em Jericó que era uma cidade no passado amaldiçoada por Josué então é uma pessoa entenda que não está nas drogas não está no álcool não está no pecado mas também não está no caminho ela não entrou no caminho ainda por que? veremos já e diz assim e ouvindo que era Jesus de Nazaré começou a clamar e a dizer Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim reparem alguém falou cego escutou o barulho certamente o que está acontecendo aí pessoal? o que está acontecendo? ah está passando por aqui Jesus de Nazaré quando ele ouviu isso ele gritou Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim já ensinamos sobre isso mostrando um conhecimento da pessoa de Jesus mostrando o que ele diz ele conhecia Jesus ele já tinha ouvido falar de Jesus quando ele ouviu falar de Jesus nasceu nele o que? uma convicção a fé uma certeza de que o dia que ele encontrasse Jesus ele seria curado então ele tinha uma esperança de encontrar Jesus mas ele tinha uma convicção que é diferente uma certeza qual? que o dia que ele encontrasse Jesus ele seria curado aí ele gritou filho de Davi tem misericórdia de mim e muitos o repreendiam para que se calasse mas ele clamava cada vez mais filho de Davi tem misericórdia de mim porque ele não podia perder você não pode perder perder o que? ele vai colocar ali eu leio Jeremias 10,15 por favor Jeremias 10,15 diz assim vaidade são obra de enganos no tempo da sua visitação virão aperecer irmão tem gente que não entende o tempo da visitação o que é tempo da visitação? aquele dia que a palavra fala ao seu coração aquele é Deus te visitando é aquela revelação como a senhora falou aqui no culto ela deu o testemunho que ela estava lá na porta entenda bem quando ela ouviu o pastor dizer você que entrou aqui com depressão você não vai sair daqui com depressão esse assunto o próprio senhor fala em Lucas vamos ver isso é lá na frente Lucas capítulo 19 versículo 44 19,44 e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão ali pedra sobre pedra pois que não conheceste vamos lá o tempo da tua visitação irmão o que é o tempo da visitação? aquele tempo que a palavra entra no seu coração fala contigo você tem que reconhecer era o tempo da visitação desse homem chamado entenda bem Bartimeu ele não podia perder muitos repreendiam ele não não já tinha certeza nele tinha convicção eu conto um caso de uma senhora é lá do Rio de Janeiro tinha uma igrejinha pequenininha no bairro chamado Meia na rua Cônico Tobias 21 hoje a nossa igreja é grande temos duas igrejas no Meia grandes mas era uma pequenininha e o missionário estava pregando lá uma igreja jeitosinha bonitinha e tudo essa igreja entenda bem nesse dia tinha uma senhora essa senhora tinha um problema no útero essa senhora o marido para levá-la na igreja brigou com ela que ele não gostava da igreja deixou ela na porta e não entrou não ficou zangado e ela tinha que fazer exames depois levar os exames para o médico e ela foi lá e ela tinha reunião com o missionário e quando o missionário estava pregando o missionário falou assim olha aí Jesus disse a Bíblia diz entra aí pelas portas dele aí ele disse mas Jesus não é a porta sim ele é a porta para entrar no reino de Deus as portas são as revelações é o Salmo 100 versículo 4 que ele estava pregando mostra ali 100 é o capítulo 4 é o versículo Salmo 100 versículo 4 entrai pelas portas dele com louvor não é que tem outras portas Jesus é a porta as portas são as revelações de Deus as instruções que o Senhor Deus nos dá quer dizer aquelas revelações que vem e elas entram no nosso coração quer dizer elas entram na nossa vida não tem outra porta esse negócio não tem é que tem muitas religiões pastor e todas elas são uma porta não não Jesus eu sou a porta as portas aqui são as revelações que você deve entrar e quando ela ouviu o missionário desse versículo ela disse a minha porta está aberta quando ela voltou no médico o médico falou para o marido dela parabéns hoje o útero da sua mulher é de uma menina de 20 anos ela já era uma mulher madurinha irmãozinho entrai pelas portas está dizendo aqui para nós o Bartimeu não perdeu o tempo da sua visitação aquele momento ele não podia perder muitos olhos ele não está te ouvindo quem tem fé tem solução irmão quem tem fé tem certeza quem tem fé tem convicção quem tem fé não ouve ninguém não retrocede ele não recuou lembra o justo viverá da fé se ele recuar a minha alma não terá prazer ele não recuou e Jesus parando diz que o chamasse e chamaram o cego dizendo-lhe tem bom ânimo levanta-te que ele te chama o que levanta uma pessoa é o recado de Jesus não é a palavra do homem não é a palavra do pastor não não é a palavra de Jesus entenda é uma palavra que vem levanta o seu ânimo você está desistindo já você está como o homem chamado Elias estava desistindo da vida veio a palavra ele se levantou e com a força daquela comida ele comeu e correu caminhou quarenta dias quarenta noites é a palavra ela levanta você vem agora a segunda parte mais importante e ele Bartimeu lançando de si a sua capa levantou-se e foi ter com Jesus aí eu falo durante o tempo tem gente que ouve a palavra e não se levanta por quê? porque ela tem que se desfazer de algo e ela não não consegue vamos voltar no livro de Lucas no capítulo quatorze versículo trinta e três ele vai colocar ali Lucas quatorze trinta e três já colocou o que diz assim pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo nesse entendimento ainda Mateus dezesseis vinte e quatro Mateus dezesseis vinte e quatro então disse Jesus aos seus discípulos se alguém quiser vir após após mim renuncie-se a si mesmo tome sobre si a sua cruz e siga há muito tempo um amigo falou comigo assim Jaime o evangelho requer renúncia eu pergunto para vocês você responde o que você já renunciou por amor do evangelho e a pessoa não consegue a pessoa não consegue renunciar a uma mágoa você sempre fala isso é porque você está sempre precisando de ouvir isso irmãozinho é coisa séria enquanto você não jogar a capa fora você vai continuar na beira do caminho nós vamos ver aqui daqui a pouco que o Bartimeu ele se levantou e encontrou o caminho sabe por que a pessoa não vai entrar no caminho porque o caminho é santo Isaías capítulo trinta e cinco versículo oito olha o que diz Isaías trinta e cinco oito diz e ali haverá um alto caminho um caminho que se chamará o caminho santo o imundo não passará por ele quando nós falamos do imundo nós precisamos do diabo sim mas também a pessoa que está com imundícia você não vai entrar quer dizer você frequenta a igreja você está na igreja não fica escandalizado você pode até não quero que você se afaste não quero ser motivo de tropeço para você mas tem pregador que não está no caminho porque se ele está com imundícia ele não está no caminho ele está até pregando o evangelho ele prega as pessoas vão ser salvas com a mensagem que ele prega mas ele mesmo não vai ser porque ele não está no caminho tem que renunciar e a pessoa não renuncia ele jogou de si a sua capa então a pessoa ouve a mensagem ouve a pregação mas continua na mesma às vezes é até abençoada mas não sai da beira do caminho ela não entra no caminho porque? porque ela tem que renunciar repito ela não bebe não fuma não usa droga não se prostitui mas é uma mágoa mas o seu filho fala é um ódio às vezes uma maneira de crer que a pessoa tem daquele jeito eu lembro de uma senhora muito mais tem uns 30 anos ou mais sempre manifestava demônio nas reuniões e diz quem vai estar sem presente mas não é liberta um dia não sei o que ela falou enquanto eu dormi eu sou pastor eu gosto muito da igreja eu gosto muito do senhor mas tem uma coisa que eu sou contra que vocês não guardam o sábado o que a bíblia diz elas eram dois juntos se não estiverem de acordo quer dizer ela não está no caminho não estou falando mal de ninguém tanto que ela não estava na concordância conosco irmão tem que saber o que você tem que renunciar repito às vezes é uma mágoa às vezes é uma paixão você insiste com uma coisa não dizendo que é claro paixão é pecaminosa tem que renunciar mesmo mas uma coisa que não é mas não é o plano de Deus na sua vida moça você tem que parar com isso o missionário não renunciou entenda bem a bolsa de estudo que ele tinha para estudar medicina porque porque Deus deu um chamado ministerial repito eu prego quem fala é o senhor o que o senhor está falando eu não sei renuncia ele tinha que renunciar e a pessoa não renuncia não consegue abrir mão de algo não pastor Jaime fala porque ele não está no meu lugar nem você no meu porque ele não sabe o quanto eu sofri o quanto eu passei o quanto aquela pessoa me fez irmão não carrega essa mágoa está te deixando na beira do caminho esse ódio está te deixando na beira do caminho esse desejo de vingança está te deixando na beira do caminho tem tantas oportunidades na sua vida e você não está vendo Paulo o apóstolo diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam Filipenses 3.13 olhando para as que estão diante de mim eu sempre digo você não consegue olhar para trás e para frente quando você olhou para trás você perdeu o que passou na frente pensa no sentinela que está lá na guarida olhando tudo de repente uma coisa chamou a atenção dele é ver o bandido quer chamar a sua atenção não é? e ele um foco lá o que é? quando ele olhou para lá alguém já passou aqui irmão a ver não é o bandido não é é Deus quer mostrar para você mas você não quer ver o que Deus tem na frente porque você fica olhando para trás renuncia ele renunciou tomou de si a sua capa lançou fora versículo seguinte e Jesus falando disse-lhe que queres que te faça se fosse hoje e o cego lhe disse mestre que eu tenha visto é claro era necessidade dele não era? a Bíblia diz que o seu Deus segundo as suas riquezas superará o que? todas as nossas necessidades ele não dá para ser o gênio da lâmpada não para ele já ter os desejos e diz mais ainda e o Jesus lhe disse vai a tua fé te salvou ah não fica dizendo ah é a fé do pastor que é fraca não, não para com isso a Bíblia diz Isaías 43,13 agindo eu quem? 43,13 agindo eu quem impedirá não fica culpando ninguém eu não sou curado por causa disso eu não sou curado por causa daquilo não, não porque está faltando em você entenda uma convicção sim a tua fé não foi a minha fé não Bátima foi a tua não vai ser a fé tem situação que não é a fé do pastor é a sua a tua fé te salvou a tua fé te colocou de pé a tua fé que vai te levantar e o bonito pessoal e logo viu e podia continuar na beira do caminho não continua? não irmão aí ele seguiu a Jesus pelo caminho tem gente que não consegue 10 leprosos foram curados não foram? só um voltou para Jesus vamos voltar onde nós começamos lá no Hebreus para terminar porque eu parei no versículo 38 agora é o 39 então repetindo o 38 diz mas o justo viverá da 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 fé da fé e se ele recuar a minha alma não tem Bartimeu não recua Bartimeu cala a boca ele não está te ouvindo você está perdendo tempo gritando igual um maluco às vezes alguém fala conosco está perdendo tempo na igreja está dando dinheiro para pastor nunca ouviu isso? você acha que eu cheguei com o microfone que eu cheguei sendo pastor? não ouvi muito também ouvia tanta besteira entende? você está maluco está fanático não recue quem tem fé tem certeza tem solução não vai recuar ele não recuou de maneira alguma diz o versículo que tem depois nós porém não somos daqueles que se retiram para a petição o que que é isso? não sai da oração continua firme não sai não abandone a oração continua o seu propósito propósito santo ser curado ser liberto ver a glória de Deus ver o poder de Deus agindo ver o poder de Deus se manifestando na sua vida e diz para nós mas daqueles que creem para a conservação da alma essa é a palavra de hoje nós vamos orar agora mas antes de orar eu tenho falado meu irmãozinho aceite Jesus como Senhor e Salvador porque só Ele salva foi Jesus quem morreu na cruz por nós Jesus não tinha pecado será do pecado? era o meu pecado era o seu ele foi venceu a morte venceu a morte porque você talvez você tem que renunciar algo que você sabe que não dá para seguir Jesus e seguir aquilo ao mesmo tempo tem gente que diz assim não, tem muita coisa que eu eu gosto da igreja já ouviu alguém falar isso? eu gosto da igreja mas tem muita coisa que eu não concordo já ouviu alguém falar isso? sim ou não? você já ouviu? não é não irmão é que tem coisa que Ele sabe que Ele faz que é errado que na igreja não vai poder aceitar então Ele dá essa desculpa tem coisa que eu não gosto esse negócio de ter que ter domingo estar lá na igreja o outro diz é que tem que dar o dízimo o outro diz é por causa disso é porque Ele não pode ter estou dizendo que seja por causa de alguém aqui Ele não pode ter duas mulheres então Ele arruma aquilo ali como uma desculpa entende? é uma coisa que Ele sabe que cristão não faz então Ele arruma aquilo não, hoje renuncia tudo Jesus eu quero te servir eu creio que o Senhor morreu na cruz eu creio que o Senhor ressuscitou me salva quando você fala me salva é o dom do arrependimento que veio sobre você você quer a salvação que Jesus Cristo oferece não tem salvação fora dEle Ele disse eu sou o o, o, o não é uma letra não é uma vogal não ali é o artigo definido eu sou o caminho a verdade a vida então hoje você quer a salvação não saia dessa igreja sem salvação salva Jesus Ele vai te salvar o Espírito Santo virá sobre você se você depois vai servir a Jesus aqui nessa igreja ou outra tanto faz aqui todos os sábados tem aula do batismo porque Jesus disse quem crer e for batizado será sal então essa cerimônia é importante e todo domingo depois do culto das onze horas tenho batido nas águas agora ele garantia a salvação e você que vier de Jesus Jesus não me deixe perder a salvação se hoje eu tenho que renunciar a alguma coisa eu vou renunciar e Ele vai te abençoar fiquem de pé por favor depois é a oração depois é a oração de combate meu irmão oração de guerra de exigir a salvação a primeira oração entre você e Deus agora fecha os olhos pais são homens e mulheres jovens e moças que estão aqui meu Deus nessa hora oh amado Deus criador dos céus e da terra não te detenhas em operar meu Deus está sendo oferecida a vida eterna para todos que estão aqui que estão pela televisão que estão pelo Facebook pelo Instagram pelo Youtube ore se você quer a salvação diga para ele Jesus eu creio que o Senhor morreu na cruz Jesus eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos me salva Jesus e Ele vai te salvar Ele vai te salvar ou Ele vai te dar a vida eterna agora esse é o momento esta é a hora ou salva mesmo Jesus esse homem essa mulher que diz eu quero a salvação você que já tem a salvação diga Jesus não me deixe perder a salvação se eu tenho feito alguma coisa que me fará perder a vida eterna o Senhor me perdoa e Ele está te perdoando agora e agora Jesus eu invoco o teu poder sobre os que estão enfermos a pessoa que está com um câncer que está aqui no nosso meio pessoa que está meu Deus com uma doença no coração séria meu Deus alguém que está sofrendo terrivelmente das pernas dos braços da junta das articulações é uma artrite martrose bursite veumatismo osteoporose tendinite devido a coluna hernia de disco é a inflamação do ciático é uma doença grave uma doença terrível meu Deus venha venha na cura desta pessoa agora venha no poder na vida dela ah essa que sofre com depressão essa que sofre com síndrome do pânico essa que sofre com um transtorno bipolar com um transtorno de ansiedade essa que foi vítima de uma obra de uma cumba de feitiçaria a Deus essa pessoa que está vendo o vulto está ouvindo vozes essa que está com a vida toda atrapalhada que ela não tem palavras para descrever o que acontece com ela eu uno a minha fé com a fé dela eu levanto a minha voz na autoridade eu levanto a minha voz no poder que há no nome de Jesus Cristo e eu digo mal sai agora vai embora a doença é a doença que atingiu esta pessoa no sistema da audição da visão das cordas vocais das vias aéreas das vias respiratórias é essa pessoa que está com catarata com glaucoma está ficando cega é essa pessoa que tem um barulho no ouvido uma purgação no ouvido é essa pessoa que não consegue respirar direito essa que teve covid depois do covid ela ficou com falta de ar essa que a saturação está baixa essa pessoa que está aqui na igreja com um tumor eu digo sai agora é a doença que está no esôfago no estômago no fígado em qualquer parte saia agora em nome de Jesus a ordem já foi dada onde você espíritos de enfermidade estiver atuando no corpo na vida desse homem na vida dessa mulher é você enfermidade que entrou e deixa essa pessoa acamada ela passa dia após dia tomando os remédios mas o corpo dela não se fortalece eu lhe digo espírito de enfermidade solta o corpo dessa pessoa é você que entrou através de uma sequela de um acidente foi um inchaço o osso dessa pessoa não consegue voltar ao normal parece que as pernas dela fica pesada ela não consegue levantar os braços ela sente uma dificuldade eu digo a você enfermidade do inferno linfoma câncer obra do inferno que entrou para tentar destruir a vida desse homem entrou para tentar destruir a vida dessa mulher eu lhe ordeno em nome de Jesus todo mal sai na autoridade desse homem macumba vai embora trabalho feito coisa mandada coisa das trevas coisa do diabo que se encostou neste homem que se encostou nessa mulher eu exijo eu ordeno sai agora vamos força do mal vamos espírito maligno vamos espírito das trevas ouça a minha ordem demônio está amarrando a vida financeira que está amarrando a vida profissional demônio que faz essa pessoa revultos que faz essa pessoa ouvir vozes que faz essa pessoa pensar na morte saia agora em nome de Jesus sai daí demônio você que vem trabalhando dia e noite na mente desse homem para acabar com a vida dele para matar ele agora sai daí agora em nome de Jesus nós estamos ordenando nós estamos exigindo a sua saída e nós dizemos em nome de Jesus sai todo mal espírito de depressão espírito da morte espírito de confusão na mente dele na mente dela essa mulher anda confusa esse homem anda confuso sai daí agora solta a vida dele solta a vida dela sai da casa sai da família dessa mulher agora em nome de Jesus você que recebeu um trabalho de macumbaria de feitiçaria lá no passado para vir acabando com essa família saia saia agora em nome de Jesus a autoridade deste nome sai 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 isso tudo tudo demônio que veio lá do terreiro demônio que foi pago naquela encruzilhada no portão do cemitério que disse ser o guia de frente o guia de cabeça demônio que disse que essa pessoa tem que desenvolver colocar roupa fazer trabalhos fazer obrigações estremeça demônio demônio que faz a pessoa ver uma mulher dentro de casa um homem não tem ninguém a pessoa escuta uma gargalhada ela ouve alguém chamar pelo nome dela e não tem ninguém sai é no local de trabalho é no quarto que a pessoa dorme é o marido o demônio que vai matar o marido que vai matar a mulher desse homem que vai matar o filho que faz o lar ser o inferno todo mal vai embora em o nome de Jesus levante as suas mãos não tem macumba não tem feitiço não tem bruxaria não tem magia negra não tem trabalho feito não tem coisa mandada diga assim Senhor Deus eu recebo a minha bênção eu tomo posse dela em o nome de Jesus amém oh glória a Deus Jesus é bom pode aplaudir o Senhor agora numa atitude de fé veja o que Deus fez no nosso meio aí irmão não seja timido não você não estava conseguindo levantar o braço a perna eu orei pela sua perna vai lá estava com falta dificuldade para respirar não pastor não é nada disso eu estava com um peso no meu corpo estava com um corpo pesado eu senti só um peso estava com a cabeça pesada saiu estava com aceleração no coração mal estar quem pode dizer que o mal já saiu levante a mão em nome de Jesus não deixe contar não tem que contar para a glória de Deus levante a mão para dar o testemunho não quer convergonha não saiu a dor pastor saiu um peso de cima de mim saiu uma infecção eu estava sentindo eu tocava a mão assim e sentia a dor quem foi que vai contar aí nome de Jesus levante a mão tem muita gente que está com timidez aí pode ter timidez não pode trazer o pessoal da manhã para contar a testemunha aqui de manhã quem viu pela coisa foi uma pessoa atrás da outra lá o verde não sai uma dorzinha por aqui saiu glória a Deus quem mais em nome de Jesus a irmã lá isso aí não fica com vergonha não vermelho dor de estômago e dor de cabeça saiu agora em nome de Jesus glória a Deus eu estou falando das pernas aí se está com problema no joelho aí mexe seu joelho em nome de Jesus sua perna veja aí o que que saiu agora aí tem que contar não pode ser tímido lá atrás irmão verde eu vim com a dona um quadril muito grande quase que eu não chegava aqui estava andando com dificuldade muita mostra para mim aqui vem aqui assim mostra aí como é que você estava andando agora saiu mas que estava andando antes antes coisa séria anda agora mulher de Deus anda agora direito e saiu a dor glória a Deus amém aqui na frente a senhora o meu foi um um sono esquisito que dá que parece que é muito grande e aqui do lado e a coluna que ontem eu sofri um um pequeno acidente no trabalho estava doendo muito muito o movimento assim só sentia a dor está legal está legal glória a Deus esse é o nosso Deus pessoal quem mais em nome de Jesus eu quero saber se essa pessoa está com a cabeça pesada o corpo pesado aí que saiu também conta quem está com dificuldade para respirar lá atrás vai chegar aí ali o outro isso o verde eu fiz tratamento da ansiedade há algum tempo e de uns dias para cá ela está querendo voltar ontem a noite foi bastante difícil mas o Deus me sustentou e estou aqui graças a Deus já passou e coloca essa porta que Deus fecha e ninguém abre não glória lá na cadeirinha o que foi irmã meu nome é Rosane eu cheguei aqui com muita dor de cabeça e agora sumiu amém glória a Deus cadê você Fernandes vem para cá que eu quero todo mundo cantando louvando a Deus isso tem mais alguém pessoal eu quero ver mais tem mais gente mais alguém dá respiração ninguém vai contar dá respiração não alguém que estava com um problema de respirar e melhorou vai quando o Fernando acaba pega aí o irmão do seu lado aí você não viu deixa vai pode jogar você nessa vai vai muito respirando muito mal mas agora estou bem melhor vamos lá Fernandes a glória do Senhor a glória do Senhor vamos lá todo mundo aí aplaudindo o rei dos reis vamos lá todo mundo é a glória de Deus é a glória de Deus caindo aqui caindo ali e vai caindo lá na nossa vida joga na palma da mão para Jesus olha é a glória de Deus é aqui levanta essa mão vai a glória do Senhor está caindo aqui está caindo ali está caindo lá e aonde essa glória chega pode ter certeza Deus vai operar a glória do Senhor está caindo aqui está caindo ali está caindo lá e aonde essa glória chega pode ter certeza Deus vai operar E aonde essa glória chega Milagres vão acontecer Como foi em Pentecostes Hoje nessa igreja o fogo vai descer Se prepare meu irmão Pra sua benção receber Se você não é batizado com o Espírito Santo Hoje pode ser Mas a glória do Senhor está caindo aqui Está caindo ali, está caindo lá E aonde essa glória chega Pode ter certeza Deus vai operar A glória do Senhor está caindo aqui Está caindo ali, está caindo lá E aonde essa glória chega Pode ter certeza Deus vai operar E joga lá na palma da mão E tome posse da sua vitória Meu irmão É Deus operando aqui, ali, lá E aonde a glória chega Milagres vão acontecer Como foi em Pentecostes Hoje nessa igreja o fogo vai descer Se prepare meu irmão Pra sua benção receber Se você não é batizado com o Espírito Santo Hoje em Pentecostes Hoje em Pentecostes Mas a glória do Senhor está caindo aqui Está caindo ali, está caindo ali, está caindo lá E aonde essa glória chega Pode ter certeza Deus vai operar A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo ali, está caindo lá E aonde essa glória chega Pode ter certeza Pode ter certeza Deus vai operar A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá E aonde essa glória chega Pode ter certeza Deus vai operar Levanta a mão abençoada Prepara a rachada Diga, oh glória Aleluia Amém Podem sentar agora Em nome de Jesus Vem, se envolva com o negócio Você quer vencer? Domingo, busca o poder de Deus Domingo são seis horários Contém Santa C é sete Sete, nove, onze, quatorze, dezesseis, dezoito Contém Santa C tem vinte horas Sempre vinte minutos antes, está bom? Bem, deixa eu pedir a vocês oração pelos patrocinadores Pessoas que ajudam a obra de Deus Ouça esse testemunho aqui da Ucrânia Vai passar ali, oh Por favor, passa missões, Ucrânia A Ucrânia é o segundo maior país da Europa Ficando atrás apenas da Rússia Sua capital, Kiev É famosa pelos monumentos seculares e museus de história Cerca de metade da população ucraniana não segue nenhuma religião Por isso, a alegria é imensa quando recebemos relatos do que Jesus tem operado por lá Salom, doutor Soares Sou Ania Krum, de Kiev, na Ucrânia Quero louvar o nome santo do nosso Deus, poderoso, que operou na vida da minha mãe Ela precisou passar por uma cirurgia delicada no olho e estávamos muito preocupadas Como eu já acompanho as suas pregações, entrei na sua rede social e pedi que o Senhor orasse por ela Graças ao bom Deus, ela passou pela cirurgia e está ótima Foi um sucesso Muito obrigada, doutor Soares, pelo seu ministério que tem abençoado muitas vidas aqui na Ucrânia Deus abençoe o Senhor e a sua família cada dia mais Saiba que você, patrocinador, tem nos ajudado nesse trabalho para o reino de Deus Eu senti de ser patrocinadora já faz tempo Quando eu vim uma vez aqui na sede, eu patrocinadora, meu filho e outro filho meu Tenho patrocínio dos três Aí eu sinto alegria por causa que, assim como muitos, como eu mesmo, eu conheci a Igreja da Graça E eu acho, assim, importante, porque quantos precisam ser salvos e ele não chega até lá Então a gente está ajudando, mas até lá levar a palavra para serem salvos, né? É muito importante, eu acho muito bonito Assim como a Igreja Primitiva ensinava, batizava e operava sinais e prodígios Hoje, através de nós, Cristo tem operado as mesmas maravilhas Junte-se a nós E a Ele, toda honra e toda glória, né? Você que mensalmente ajuda, continue fiel Tem pessoa com essa contribuição e não dê de fazer, pessoal Num período difícil que... É porque a gente festa, a gente passa férias, né? E a pessoa esquece da obra de Deus O QR Code é um aplicativo de informações para você pegar informações de como ajudar a casa de Deus Entendo? Do cartão de crédito, cartão de... E transferência bancária Quando você tem conta num banco, transfere para o mesmo banco que ele tem conta Pode ser banco diferente, eu explico Quando você transfere no mesmo banco, é fácil Não precisa colocar CNPJ, é só fazer transferência Bradesco para Bradesco Põe a Bradesco para a agência 3378-2 A conta é 29315-6 Itaú 0406 A conta é 42717-9 Banco do Brasil 0472-3 A conta é 62120-0 O Banco Santander 3795 A conta é 013-000021-5 Quando é o mesmo banco, Itaú para Itaú, Santa Débora, Santa Débora, Bradesco, Bradesco Não precisa fazer, botar CNPJ Quando é banco diferente, você tem uma conta num banco que a igreja não tem conta Você transfere para o banco que a igreja não tem conta Coloca favorecida Igreja Internacional da Graça de Deus CNPJ 30.902.803-0001-00 Você pode depositar através das lotéricas Qualquer lotérica do país, vá ao caixa e diga doação para o show da fé Está lá no computador da lotérica Mas você coloca esse código que é da caixa econômica com o show da fé 3091-2065 Quem tem conta na caixa pode até fazer a doação lá dentro, nas máquinas do banco Depois traga para nós o recibo, qualquer igreja nossa E você recebe a revista Graça Show da Fé Com um DVD de mensagem do missionário Ou a turminha da graça Você que é membro aqui da sede Que não está podendo vir por algum motivo Está viajando Você tem o envelope Tem as contas É a mesma titularidade Só que é contas do dia Então os números são diferentes Mas a agência sempre é a mesma Aí você deposita Você tem Se não tiver, pede para os obedeiros Porque eles dão Você faz o depósito E manda o recibo para nós Se depositou no banco Você tira a foto e manda A coisa só é encaminhar 1199-6535-368 O exemplo O Itaú é a mesma agência Só que a conta de vengue é a conta do dízimo Está bom? A titularidade é a mesma Não esqueça de mandar não Manda hoje Manda agora em nome de Jesus Diretor, me dá um versículo da Bíblia Porque a graça de Deus se há manifestado Trazendo salvação a todos os homens Ensinando-vos que Renunciando a impiedade E as concupiscências Tem esse canal pessoal Mas tem outros Quem não conhece Eles vão passar Pede para eles a programação Depois você liga O missionário tem falado no show da fé Tem visto o missionário falar da nossa TV Então você leva e fica conhecendo O show da fé é o missionário de hora em hora pregando Canal das igrejas são pastores pregando Canal da Bíblia é o locutor lendo a Bíblia E IGD estamos ao vivo CJC Juventude Enlace em espanhol Mas o que eu falo aqui dentro da igreja? Porque ela é a extensão da igreja Ela tem curso, pastor Claro que tem manutenção Tem equipamento, tem funcionário Pede para eles Você de casa 0800-201-4000 0800-201-4000 E nossa tv.tv.br Levante uma mão por favor Pai Nós abençoamos todos Que estão dizimando Ofertando Que estão ajudando a fazer a obra No Brasil e no mundo Não deixe faltar para esse povo Que eles fazem pela igreja Pelo contrário Que eles prosperem Que eles vençam Em nome de Jesus Todos digam amém E vamos aplaudir o rei dos reis Amém